Pessoal do Youtube, se lembra de mais um vídeo Hoje eu vou jogar Ah, vou ser minha Agora eu vou botar Vai ser cinza Aí eu vou ser azul Pronto Agora eu vou ganhar Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ah Ai, ai Volumes Volumes Ué, por que? Eu sou muito bom Aqui, ó Sou muito bom, ó Eu vou ganhar dele Aqui, ó Olha, olha, olha Aqui, pessoal, olha Vou ganhar Ah Vai, vai Ai, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Olha Olha Bora Agora eu ganho Não, não Não, não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vou ganhar Não Não Eu vou ganhar deles Não, não, não Não, não Não, não Não, não Ai Tô, tô, tô Você tá nele Não, 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 não. Não, 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 não. Ele ganhou. Ai, ai. Tamu-se de novo. Agora eu ganho dele com esse negócio aqui. Ai, chega, vem comigo. Não, 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 não. e o top muito bom no jogo ai ai eu sou muito bom o que bosta meu deus tá cheguei Ele ganhou Bora de novo Anunciou Agora eu ganho dele Eu ganho dele Eu ganho dele Ah, eu tô com o escudo do Capitão América, é muito fácil Vai, vai Você vai perder Não, não Ah, ele pegou Ai, ai Nossa Ai, ai Nossa, esse cara é muito boa Toda hora Tá vindo anúncio Ai Ganhei Foi muito bom no jogo Ninguém me ganha aqui Esse jogo é o melhor que tem Não, não é o melhor Então tá, tchau Se inscreve no canal e ative o sininho Tchau 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 Tchau